Existirem sintomas, o médico deverá ser consultado. Milagreão é um medicamento, o seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bur... looko back at the memories Because I want to say FRIG THE MEMORIES AND FRIG VESS BECAUSE YOU WANT TO LOOK BACK look at the back look at the memory WHAT?! IT WASN'T ME Hummm